Com o passar do tempo, você começa a perceber que a vida é um livro onde você vai escrevendo a sua história e deixando exposto para que todos possam ler. Algumas pessoas vão querer ler apenas os capítulos mais difíceis ou os piores da sua vida. Outros, talvez os mais emocionantes e ainda alguns, somente aqueles capítulos quando você está lá em cima. É bom que você fique atento, pois pessoas que te amam sempre vão querer ler o seu livro como um todo e principalmente sobre a ótica humana. Vão até mesmo reconhecer as suas muitas falhas. Mas com certeza vão valorizar sobretudo o conjunto da obra, isto é, a sua vida como um todo. Essas pessoas são aquelas que você vai precisar dar mais atenção, porque realmente sabem o verdadeiro valor das suas lutas descritas no seu livro. A vida é uma viagem de altos e baixos e nem todo mundo está disposto a caminhar com você nessa jornada. Até hoje eu tirei da vida principalmente três lições que levam comigo com relação às pessoas. A primeira delas é que nem todo mundo que você ama vai ficar sempre ao seu lado. Um dia elas partem por diversos motivos e vai deixar uma tremenda saudade. A segunda é que nem todos em quem você confia vão ser leais com você e você vai ter que lidar com essa decepção. E a terceira é que algumas pessoas vão passar pela sua vida apenas para ensinar você a não ser como elas são. É a vida nos ensinando como um verdadeiro mestre. Por fim, aprendi também que todo mundo pode, em algum momento, machucar você e que você apenas tem que saber por quem vale a pena você sofrer quando isso acontecer. É isso aí. E aí E aí E aí